MSC TV, tudo o que move a gente. Bom dia Santa Catarina, oferecimento Café Três Corações, o sabor que apaixona o Brasil todas as manhãs. E aí gente, muito bom dia, já estamos começando mais uma edição do nosso Bom Dia Santa Catarina, hoje é quinta-feira, comecinho dessa quinta, agora o reloginho aí marcando para você, seis horas e um minuto, dia 4 de outubro de 2018. A gente sabe que essa semana, a semana das eleições, os dias estão tomando conta de todas as conversas, não poderia ser diferente, é um assunto sério, extremamente sério, que diz respeito ao futuro de todos nós. Mas por aqui também tem espaço para outro assunto, que é uma tradição de Santa Catarina, as festas de outubro e a maior delas já começou. E começou como hein Vanessa, conta pra gente. Começou com muita animação hein Farako, bom dia pra você, bom dia a todos. Como sempre né, com muita animação, muita música, muito chope, com a sangria do primeiro barril de chope. A chuva atrapalhou um pouco, o primeiro desfile não aconteceu, porque estava chovendo bastante na hora né, por volta das sete e meia da noite. Mas em compensação, os pavilhões ficaram cheios, milhares de pessoas acompanharam e participaram da primeira noite da Oktoberfest. E hoje a gente vai trazer todos os detalhes de como foi a sangria do primeiro barril de chope. E vamos falar também sobre a abertura da Fena Reco, que começa hoje em Brusque, a festa do Marreco. Então, muita coisa legal acontecendo na nossa região. Boa, boa. E além de Brusque, além de Blumenau, tem também festa começando em Itajaí. É isso né Patrícia? É isso Farako, a partir de hoje começa a Marejada em Itajaí com muita música e comida boa. Daqui a pouco a gente traz os detalhes do que as pessoas encontram por aqui a partir de hoje à noite. Na Marejada, a entrada é de graça. Patrícia, a vontade é ficar falando só de festa, de animação, passar os próximos dias assim, mas não dá, infelizmente. Por isso, tem muito mais coisa aqui no Bom Dia Santa Catarina. Dá uma olhada. Pois é, parece que Santa Catarina tem um problema sério com a manutenção de pontes. Tem a situação das pontes de acesso à ilha. Agora mais uma, dessa vez em Imbituba, no sul do estado. Essa aí, está imperditada porque corre o risco de cair. Hoje, vamos tentar entender o que vai ser feito no local. Outro problema sério que parece não ter solução é a violência nas estradas. Mais acidentes provocaram mortes nas nossas rodovias. E o tempo, que voltou a provocar estragos. Os temporais de ontem causaram deslizamentos de terra. O vento destelhou casas. Daqui a pouco tem todos os detalhes da previsão para hoje. Até para a gente saber se isso vai se repetir. E nós estamos nos preparando para irmos até o Centro Eventos Karl Hansen. Onde hoje à noite o Jack recebe o Corinthians de São Paulo pela primeira partida da final da Copa do Brasil. A expectativa é de casa cheia. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Está combinado então. E a gente começa falando de uma obra. Uma obra bem importante aqui em Florianópolis. Estão esperada e discutida a obra da nova ponte da Barra da Lagoa, no leste da ilha. Gabriela, agora a empresa responsável pelos trabalhos quer organizar direitinho o trânsito para tocar a obra. Finalmente, uma obra que está demorando, né? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.